Uma ponte desabou no Amazonas. Três pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. O desabamento aconteceu no quilômetro 25 da BR-319, a 102 quilômetros de Manaus. O Corpo de Bombeiros afirmou que busca entre 8 e 15 desaparecidos. Segundo o governo do Amazonas, pelo menos 12 veículos afundaram. O trecho foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal. O governo informou que os feridos foram atendidos em unidades de saúde das duas cidades. Para manter a passagem dos carros, o Estado vai enviar balsas enquanto a ponte é reconstruída. Corujão do Fazendão que atravessa toda madrugada comigo, estou aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, ainda não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado assiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que está rolando em A Fazenda 14. Não vai levar para o coração. Está valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News.